Presidente Kennedy É uma cidade ou povoado? Olha só aí Bem-vindo a Presidente Kennedy Deixamos a BR-153 E viramos a direita Estado do Tocantins Uma quadra De esportes ali Cidade Chama atenção As residências A gente não vê prédios Edifícios Nessa praça aí um barco E vamos conhecendo Juntos Presidente Kennedy Vamos Seguindo Você é internauta Compartilhe Fique à vontade Se você ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Se inscreva Olha o sol aí Ative o sininho Deixe seu joinha Estamos em Presidente Kennedy Cidade aparentemente Bem organizadinha Ao menos por onde Está passando o ônibus Tudo limpinho Não tem rodoviária Parece que parou no meio Aqui em uma das ruas Deixando a parada E seguindo Aqui pela pequena Presidente Kennedy Bem arborizado Essa avenida aqui Olha aí No detalhe A gente voltando Pela mesma avenida Que entramos Desse lado aí Desse lado A gente mostrando Melhor Presidente Kennedy Se você não conhece Eu também não conhecia Estou conhecendo agora Olha aí E a gente Vai saindo Agora Novamente Na BR-153 Você que acompanhou O vídeo até o final E ainda não é inscrito Aqui em nosso canal Se inscreva Aqui embaixo Ative o sininho Deixe seu joinha Fique à vontade Estamos também No Instagram E Facebook Até a próxima Tchau 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 Tchau